Olá, seja bem-vindo ao programa interativo, feito para você dialogar diretamente com o Senado Federal. O Alô Senado está no ar para falar das questões que você escolheu. Quando serão retomadas as obras do Comperde? É possível informatizar o ensino público? Qual órgão fiscaliza os municípios? O que o Senado pode fazer pelos agentes de saúde? Hoje também é dia de jovem senador e passeata eletrônica. O Alô Senado começa agora. A gente abre o programa com a pergunta do José Serafim, de Itaboraí, no Rio de Janeiro. Ele quer saber quando vão ser retomadas as obras do Comperde, o Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro. Quem responde é o senador Eduardo Lopes. O José, a sua preocupação, claro, ela é totalmente cabível, uma vez que você mora na cidade de Itaboraí e o Comperde está ali naquela região. Nós não sabemos efetivamente quando. Agora, eu entendo que sim, tem que ser retomadas as obras, tem que ser concluídas. Nós sabemos do problema da Petrobras, sabemos do problema da Lava Jato, Petrolão, enfim. Mas nós temos que virar essa página, investigar ou continuar investigando os que têm que ser investigados, punir, mas não pode a economia, não pode o país parar. E essa obra do Comperde é uma obra gigantesca, grandiosa, importante, não só para o Estado, não só para a sua região, mas para o Brasil. Então, eu não sei quando, mas pode ter certeza que nós estamos aqui trabalhando para que isso aconteça o mais rápido possível, a retomada das obras do Comperde. Tá bom? Um abraço, José! As manifestações virtuais podem mudar a opinião de um senador? O passeato eletrônico levou essa pergunta ao senador Hélio José. As manifestações virtuais, cada vez é mais importante, porque ela é mana do povo, do povo que acompanha, do povo que fiscaliza, do povo que cobra. Então, quando o nosso ouvinte, quando a pessoa faz uma manifestação, se identifica, coloca uma realidade, ela colabora para que o parlamentar possa melhor elaborar a sua proposta de lei, possa melhor elaborar a sua proposição ou até retificar, que retificar é consertar algum equívoco que porventura possa ter cometido ou ratificar, que é manter uma situação da proposição colocada. Então, é importante a questão das sugestões advindas do meio virtual. Sou Débora Lana, pedagoga, e acompanho a evolução da educação há um tempo, principalmente em Belo Horizonte. E hoje, nós vemos uma demanda muito grande em relação à necessidade de um investimento na área de tecnologia, tecnologia em sala de aula, o uso de ferramentas tecnológicas para o ensino, que viabilizam o acesso do professor e do aluno. Eu quero saber quais são os planos para o investimento nesse setor, considerando que o ensino fundamental e o ensino médio estão carentes disso, principalmente em Belo Horizonte e também no Estado como um todo. Pois é, Débora, eu acho que deveria ter, todas as escolas públicas deveria ter o mínimo necessário de equipamentos tecnológicos, que nos atualizassem, que colocassem realmente o aluno dentro até de um contexto, principalmente nas bibliotecas. Hoje, em diversos livros, você pode encontrar realmente à disposição, tendo um instrumento tecnológico ao seu lado. Somos favoráveis, vamos cobrar, especialmente por parte do governo federal, e fiscalizar realmente para que isso aconteça. Mas concordo plenamente com você. Seria muito mais fácil e muito mais rápido também, e ajudaria muito no ensino de cada um. De São Luís, no Maranhão, o Agnaldo pergunta se existe algum órgão federal que fiscaliza os municípios. Ele diz que a maioria das pessoas reclama dos problemas no âmbito federal, mas o problema na cidade dele é a má administração municipal. Agnaldo, pedimos para um consultor do Senado, especialista nessa área, responder a sua pergunta. Sua pergunta é muito pertinente. É importante destacar com relação aos recursos que são administrados pelos prefeitos, recursos municipais, que eles podem ser objeto de diversas fiscalizações. Uma fiscalização pode até ocorrer dentro da prefeitura, a chamada de controle interno, mas pode ser feita externamente, se não houver, na prefeitura, pela Câmara Municipal. Dentro dos estados, com relação ao dinheiro que é estadual ou que é municipal e que está na mão do prefeito, a fiscalização é feita externa pelo Tribunal de Contas. Em alguns poucos casos, existe uma fiscalização do Tribunal de Contas do município, mas, em geral, em regra, a fiscalização é feita pelo Tribunal de Contas do Estado. O Tribunal de Contas do Estado é quem tem a competência para fiscalizar os gastos dos prefeitos, dos variadores acertos. Agora, existem situações em que pode incidir uma fiscalização federal. Essa fiscalização federal pode ser feita de duas maneiras. pela Contradoria Geral da União, que é o Ministério do Poder Executivo, que faz uma espécie de fiscalização das contas, com respeito ao dinheiro que é transferido pela União para os municípios. Todos nós sabemos que uma parte razoável do dinheiro que é usado na gestão municipal, ele é resultado de uma transferência de recursos da União. Então, esses recursos que são transferidos pela União para os municípios podem ser objeto de fiscalização pela Contradoria Geral da União, a CGU, que é o Ministério do Poder Executivo. E podem também, esses mesmos recursos, ser objeto de controle externo por parte do Tribunal de Contas da União, que tem um programa específico para isso. Olá, meu nome é Kathleen, eu sou da cidade de Macambira, de Sergipe, e sou representante do meu estado num jovem senador de 2016. A princípio, eu queria falar que está sendo uma experiência incrível vivenciar todo esse meio político aqui em Brasília. E a minha pergunta é o seguinte, como nós sabemos popularmente a democracia é um governo do povo, no entanto, o que vemos hoje é uma visão bem generalizada da política, em que as pessoas, a população, acha que a política só existe entre os grandes, por exemplo, no Poder Executivo, no Poder Legislativo, entre os senadores, entre os deputados, enfim, como lidar com essa situação e como fazê-los, fazer as pessoas entenderem que a política é do nosso dia a dia, é do nosso cotidiano, é algo da nossa vida, que o que nós fazemos comumente é política. Porque, assim como dizia Aristóteles, nós somos seres humanos políticos, nós somos animais políticos. Então, como lidar com essa situação generalizada e como fazê-los entender que são políticos, que todos nós temos essas decisões. Ketley, eu queria cumprimentá-la e dizer que a atividade parlamentar, ela é uma atividade muito ampla. O senador da República, por exemplo, ele representa os aceios da população do seu Estado, do Estado que cada um representa. Quando nós trabalhamos determinados projetos, no que diz respeito ao social, educação, saúde, infraestrutura, mobilidade urbana, tudo isso diz respeito à população. É através desses mecanismos legislativos que nós poderemos atingir os anseios da população. Além disso, nós temos a responsabilidade, porque representamos aqui a federação, tratarmos distintamente todos e quaisquer estados do Brasil. O que é bom para Lagoas pode ser bom para Sergipe. O que é bom para Sergipe pode ser bom também para São Paulo, que é o maior Estado da República. Então, além disso, nós temos uma outra ação paralela, que é atender as pessoas que nos procuram. Eu, por exemplo, no meu Estado, eu atendo a todos. Eu atendo os telefones, eu atendo o meu escritório, eu atendo na rua, porque essa é a ação principal daquele que exerce atividade parlamentar. Eu queria cumprimentá-la e dizer que continue exatamente gostando da atividade política, porque ela faz parte do dia a dia de todos nós brasileiros. Um grande abraço. Lá de Iraúna, na Paraíba, o Itamar pergunta se os senadores têm alguma proposta de melhoria para os agentes de saúde. Itamar, levamos a sua mensagem ao senador Otto Alencar. Itamar, eu quero te dizer que tive a oportunidade de ser o relator aqui no Senado do projeto que estabeleceu garantias, piso salarial, enfim, tudo aquilo que o trabalhador tem e que vocês precisam ter também, que é de direito, é de lei. Aprovamos aqui no Senado e esse projeto foi encaminhado para a Câmara dos Deputados e deve lá ser votado. Se for votado como senador do Senado, posso lhe assegurar que todos os agentes comunitários de saúde, eu conheço bem isso, porque eu sou médico, fui secretário de saúde do meu Estado e fui eu que implantei os agentes comunitários de saúde na Bahia. Então, sei do valor dos soldadinhos da saúde que vão de casa em casa na prevenção das doenças, na educação e saúde, para prevenir doenças veiculadas pela água que precisam de vacinação. Você merece todo o nosso apoio, nós demos o apoio no Senado e pode observar que o projeto que eu relatei e saiu daqui lhe dá as garantias que você pretende, deseja, quer e tem direito. E por hoje é só. O Alô Senado volta na semana que vem. Fique ligado nos próximos programas e faça contato com a gente. Pelas redes sociais, acesse twitter.com.br alôsenado ou facebook.com.br alôsenadofederal. Se preferir o WhatsApp, o número é 619-9966-1616. Por telefone, ligue para o 0800-612211. E para enviar uma mensagem escrita, o endereço é senado.leg.br.tv. A gente se vê no próximo Alô Senado. Até lá! Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma